Faça uma venda na segunda-feira! Seja bem-vindo ao MRV, o meu recorde em vendas, o seu recorde em vendas. Chama numa mão! Para muitos, a segunda-feira é o dia internacional da ressaca, da preguiça. É o dia do terror! Milhares de adjetivos pejorativos para esse dia que vai fazer a diferença nos seus negócios, nas suas vendas. Olha, para o MRV, a segunda-feira não é o primeiro dia da semana. Domingo é, sim, o primeiro dia da semana. É o dia do descanso e o dia do planejamento. Você precisa planejar a sua semana no domingo. Eu quero dizer uma coisa para você. O ano tem 365 dias. Oh, Davis, que coisa óbvia. É, mas são divididas em 52 semanas. Eu quero dizer o seguinte, se sábado e domingo, se a sua atividade não tiver oportunidade de vendas, já são 104 dias que você não vai estar na ativa. Ponto. Somando mais 11 feriados nacionais. E eu vou colocar mais 10 feriados juntando aí municipal e estadual. Eu estou até aloprando um pouquinho. Somando mais 52 segunda-feiras aproximadamente, restaria em torno de 248 dias ativos para trabalhar. Que dá, na média, de 63% do ano para trabalhar. Se você, por acaso, hipoteticamente, trabalhar 8 horas, descansar 8 e aí viver a vida fazendo outras coisas com 8 horas, nós pegaríamos os 63%, dividiríamos por 3, daria 21% da sua vida, estaria para você fazer negócio. Por isso que a segunda-feira é um divisor de águas. Segunda-feira, você deve preparar o dia para você começar com uma venda. Prepara na semana anterior. Deixa um cliente quente, um cliente praticamente certo, para que você rompa o padrão e inicie um padrão de venda no início da semana. Particularmente eu, Dave Soneri, segunda-feira faço jejum. É o meu sacrifício para que eu possa estimular o meu corpo a desenvolver a melhor performance. Para que eu traga o hiperfoco, exatamente, para que seja um dia diferente. Isso eu, mas eu estou passando a bola para você. Tenho várias coisas para você estimular. Primeiramente, prepare a segunda-feira para você começar com vendas. Não comece a semana na segunda, comece planejar no domingo. Outra coisa, assista esse vídeo na segunda-feira. Toda segunda-feira, repetidamente, você reassiste esse vídeo. Outra, escolha um som, um áudio, uma música que elicie seu estado emocional para frente. Para você começar a segunda em alto astral no caminho do trabalho. Escute essa trilha toda segunda-feira, repetidamente. Toda segunda-feira. Assim, você mantém o ritmo durante toda a semana. Mas o jogo não é do saber, o jogo é do fazer. A partir de agora, aplique, mensure os resultados e nos dê notícia. Deixa seu comentário. Vamos que vamos, juntos, no meu, no seu, recorde de vendas. Vamos para a action!